E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o jogo de ontem do Benfica versus o Frankfurt pela Liga Europa, ou Europa Liga, tanto faz. Eu sei que tem muita gente já comentando aí o vídeo com raiva, então calma, vamos conversar. Eu não vou fazer um react aqui dos melhores momentos porque eu já fiz o primeiro jogo, então eu quis fazer um negócio diferente aqui. E eu também quero conversar com vocês sobre os dois gols do Frankfurt, será um dos maiores roubos contra o Benfica? Bora conversar. Mas antes não esquece de seguir eu no Instagram, que é ThiagoLanauti, que está aí na descrição. Lá no Instagram eu faço votação antes dos jogos pra ver quem que vocês estão torcendo e eu compartilho depois do resultado, então me segue aí no Instagram. Quem assistiu o jogo ontem e é torcedor do Benfica deve estar muito bravo, ou até outros torcedores que estavam torcendo pelo time de Portugal na Europa Liga. E eu vou falar pra vocês, eu assisti um pouco o jogo, eu não assisti inteiro porque eu dormi, eu acabei apagando o sofá. Não foi por culpa do jogo que eu dormi, tá? É porque eu estava com sono mesmo. Mas uma coisa é certa e é a minha opinião, galera. Pra mim o Benfica não foi eliminado nesse segundo jogo. Pra mim, eu acho que o Benfica foi eliminado no primeiro jogo. E eu já vou explicar pra vocês. Eu não assisti o primeiro jogo completo, mas pelo que eu vi nos melhores momentos que eu trouxe aqui no canal, o Benfica teve muita chance de matar o primeiro jogo. Tipo, estava 4x2 e o Benfica teve muita chance de fazer 5x2, 6x2 com o Seferovic e acabou não fazendo. Então é por esse motivo que eu acho que o Benfica perdeu a vaga no primeiro jogo e não no segundo. Aí você deve estar falando, ah, mas Tiz, o Benfica ganhou de 4x2, é um placar grande. Não, não é em competição assim, onde o gol fora de casa conta muito. Apesar que o Benfica ter ganhado de 4x2, o Frankfurt fez dois gols fora de casa, cara. Isso conta muito. Tanto que o jogo ontem, o Frankfurt fez só dois gols, no agregado estava 4x4, porém, como ele fez dois fora, ele ganhou, então valia mais que dois gols. Então apesar do placar ser largo no primeiro jogo, não foi muito bom para o Benfica tomar dois gols do Frankfurt. E eles tiveram a chance de fazer 5x6 gols e não fizeram. Para mim, o maior erro do Benfica foi no primeiro jogo. Agora sobre o jogo de ontem. O Frankfurt não tem culpa dos erros da arbitragem. Não tem culpa. Então parabéns, Frankfurt. Cara, a torcida dos caras é maravilhosa. Eu falei isso no primeiro jogo, no primeiro vídeo que eu fiz do primeiro jogo, que o jogo de volta ia ser muito difícil na casa do Frankfurt, que a torcida ia empurrar pra caramba, um mosaico que eles fizeram antes do jogo, mano. É muito foda. Você, independente para quem você torce, a torcida do Frankfurt é muito foda. Eu sou corinthiano e eu falo, mano. Então parabéns para eles. Não tem culpa, Frankfurt. Os dois erros foram da arbitragem. O primeiro gol estava impedido pra caramba. E o segundo gol, a bola saiu. Porém, uma competição do tamanho da Europa League não tem VAR, mano. Não tem VAR. Como que pode isso, véi? Tem muitas competições menores que a Europa League e tem VAR. Agora a Europa League, que é grande, não tem VAR. Eles só colocam VAR no último jogo, na final. Agora, todos os jogos anteriores, com um monte de erro, com o time sendo eliminado por culpa de erro, não tem problema, né? Só na final o problema. Lembrando a vocês que eu não sou torcedor do Benfica, porém eu não gosto de coisa injusta. E os dois gols foram errados e pra mim a Europa League já tinha que ter VAR, ó. Faz tempo já. É igual a Premier League. Tamanho daquele campeonato não tem VAR, mano. Tanto de erro, jogos favorecendo outros clubes, por conta de erro da arbitragem e um campeonato daquele tamanho não ter VAR. Mas o VAR tem erro. Tem erro também, galera. Eu sei que tem erro. Ainda mais de interpretação. Porém, lances fáceis, assim, que era muito fácil de ver no VAR, acabam acontecendo porque não tem. Mas eu vou falar pra vocês. Eu esperava mais do Benfica, apesar de estar jogando fora e estar com a vantagem. Eu achei que o Benfica tinha que ter atacado mais. Tinha que ter, tipo, sabe, mostrado o que era o Benfica. Depois que eles tomaram o primeiro gol no primeiro tempo, o Benfica parece que se sentiu um pouco. No segundo tempo voltou melhor, porém tomou outro gol. Aí parece que o time ficou meio assim, porque tinha tomado dois gols. No finalzinho teve uma pressãozinha bem leve, tanto que até um jogador, acho que foi o Sálvio, acho que é o Sálvio, não sei o que fala, ele chutou uma bola na trave. Foi a única coisa, assim, que chegou perto de sair gol no Benfica, pro Benfica. Então eu esperava um pouquinho mais do Benfica, do João Félix também. No primeiro jogo ele deitou. Então eu esperava um pouquinho mais nesse segundo jogo. Então comenta aí se você acha que o jogo foi roubado, se foi um dos maiores erros contra o Benfica. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. Ah, antes que alguém comente alguma coisa, eu não fiz vídeo do Porto lá da Champions League, porque foi mais ou menos como eu esperava o jogo. Tipo assim, o primeiro jogo, com aquela vontade do Liverpool, e o Liverpool tendo aquele timaço, eu já imaginava que o Liverpool ia se classificar. Tudo bem que a gente pode sempre esperar algo do Porto ali pra virar. Mas foi mais ou menos o que eu esperava, por isso que eu não gravei nenhum vídeo aqui sobre a Champions League do Porto, tá? Só pra deixar claro e ninguém ficar comentando alguma coisa aí. Mas é isso então, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo e tchau!